Quem me vê cantando assim, mão pra frente e gira a giro Tô limpando você da minha vida, tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira a giro Tô limpando você da minha vida, tô limpando você da minha vida Vai! Sabe show, o cara do piseiro bom, pra você balançar Tá vendo aí, cansei de te avisar, que o mundo gira, até pode completar Tá vendo aí, eu cansei de te falar, que o mundo gira, eu cansei de te avisar Palmas pra volta que o mundo dá, palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou, nosso amor era tão limpo, você veio e sujou Mas você ainda vive preso dentro da minha mente, então comprei um pano de chão com detergente Pra detetizar você de mim, quem me vê cantando assim, mão pra frente e gira a giro E quem me vê cantando assim, mão pra frente e gira a giro Tô limpando você da minha vida, tô limpando você da minha vida Sabe show, o cara do piseiro bom, pra você balançar Tá vendo aí, cansei de te avisar, que o mundo gira, até pode completar Tá vendo aí, cansei de te falar, que o mundo gira, eu cansei de te avisar Palmas pra volta que o mundo dá, palmas pra volta que o mundo dá Palmas pra volta que o mundo dá, já falei pra geral que a gente terminou Nosso amor é tão lindo, você veio e sujou Mas você ainda vive preso dentro da minha mente, por isso comprei um pano de chão com detergente Pra detetizar você de mim, quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira a giro Tô limpando você da minha vida, tô limpando você da minha vida 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 Show, coisa ruim Vamos a porrada, vamos a porrada Vem mais um, vem mais um, vem mais um, vem mais um, sim Vai embora, não me deixe aqui Eu não sei mais viver sem seu amor Eu não suporto mais viver assim Eu não sei mais viver sem seu calor Vai embora, não me deixe aqui Eu não sei mais viver sem seu calor Eu não suporto mais viver assim Eu não sei mais viver sem seu calor Eu não sei mais viver sem seu calor Diz que não vai viver sem seu calor Diz que não vai mais fazer isso comigo não Vai embora, não me deixe aqui Eu não sei mais viver sem seu amor E joelho pico aos teus pés Mas te peço, amor, não vá Eu te falo, não me deixe só Vivendo uma solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te vender vou morrer de paixão Faz as malas É massa forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te vender vou morrer de paixão Faz as malas É massa forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te vender vou morrer de paixão Faz as malas É massa forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Chegou mais uma pra você Não consigo entender O que mudou assim Gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha meiga que eu sempre quis Cê mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Sabe, show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Consigo entender, eu tô assim Gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não É do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Olha na casa de vovó, só nasceu desvontelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinho que fica na calçada Só cantando assim, olha na casa de vovó Menino de vovó, só nasceu desvontelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinho que fica na calçada O menino de vovó, só nasceu desvontelado O menino de vovó vai deixar vovô Sale show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Na casa de vovó que só nasceu desvontelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinho que fica na calçada Só cantando assim, na casa de vovó Só nasceu desvontelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinho que fica na calçada Só cantando assim, o menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Eu vou sair cedo hoje do trabalho E me preparar pra noite eu te encontrar Faz vinte e quatro horas que a gente não se vê Pra mim já faz tanto tempo Leve a boca e a paixão leve Peso que demora o tempo que passa Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Estar em meus braços e poder te amar A cara o segundo acreditar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto que você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério, é sério Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Vou sair cedo hoje do trabalho E me preparar pra noite eu te encontrar Faz vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz tanto tempo Leve a boca e a paixão leve Peso que demora o tempo que passa Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite vai ser nossa Estar em meus braços e poder te amar Estar em meus braços e poder te amar A cara o segundo acreditar Eu não vou deixar que ninguém atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto que você é sério É sério, é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto você é sério É sério, é sério E olha só quem chegou Quem chegou para tocar Um forrozinho de qualidade Pra galera balançar Pra galera balançar E olha só quem chegou Quem chegou para tocar O piseiro com baião Sabe show que vai mandar Olha só quem chegou Quem chegou para tocar Um forrozinho de qualidade Pra galera balançar Olha só quem chegou Quem chegou para mandar O piseiro com baião Pra galera balançar Então dança Penica, cutuca Se joga, se joga Menina sem parar Então dança Cutuca Se joga Tira o pé do chão Sem parar Então dança Cutuca Se joga Balança Menina sem parar É o piseiro com baião E vai tirando o pé do chão Vai dançando Rebalando Sem parar Vem Sabe show O cara do piseiro bom Pra você balançar E olha só quem chegou Quem chegou para tocar Um forrozinho de qualidade Pra galera balançar Pra galera balançar Olha só quem chegou Quem chegou para tocar Um forrozinho de qualidade Pra galera balançar O nome dele é Sabe Show Que pode vir Pode chegar Dança Cutuca Se joga Menina balança Se joga Sem parar É o forrozinho Piseiro com baião E vai tirando o pé do chão Até o dia clarear Então cutuca Dança Se joga Balança Menina sem parar É Sabe Show E tá botando Pra gerar No piseiro Com baião Até o dia clarear Cutuca Se joga Balança Menina sem parar Olha o piseiro Olha o piseiro Com baião Vai tirando o pé do chão Até o dia clarear Então cutuca Se joga Balança Requebra Menina sem parar Olha se joga Dançando Tirando o pé do chão E rebolando Sem parar Vem com Sabe Show Pois que você foi fora A minha vida é outra história A solidão a cada dia Me tortura mais Não consigo te esquecer Passar um dia sem você Pra mim é uma eternidade Só sem te querer Em cada rosto que eu olho Eu vejo o seu Sorrindo e me olhando Veigamente Só você pra me tirar Na solidão Então volta amor E vamos ser felizes Tô apaixonado Tô desesperado Não consigo mais viver Sem esse amor Estou apaixonado Tô desesperado Não consigo mais viver Sem esse amor Depois você foi embora A minha vida é outra história A solidão a cada dia Me tortura mais Não consigo te esquecer Passar um dia sem você Da minha vida Da minha vida é outra história Eu só sei te querer Em cada rosto que eu olho Eu vejo o seu Sorrindo e me olhando Veigamente Só você pra me tirar Da solidão Então volta amor E vamos ser felizes Tô apaixonado Tô desesperado Não consigo mais viver Sem esse amor Tô apaixonado Tô desesperado Não consigo mais viver Sem esse amor Tô apaixonado Tô desesperado Não consigo mais viver Sem esse amor Mais uma Simbora E anoitece na luz da campinha Mas anoitece no meu coração E toda a terra Cabe nessa rima Mas só não cabe no meu coração Maninha, meu amor Onde é que eu vou Achar um caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero tanto esse amor Mas você sai Vem com todo o forro Preciso desse fogo pra continuar Eu quero todo esse fogo Pra toda essa palha Pega toda a força Com toda a força E me tirou o gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver contínuo Viver contínuo No jardim Dos animais Morrer atrás Do seu amor Tão sem juízo Viver contínuo E o verbo é muito Sobre a luz É natural Agora eu quero todo esse fogo Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver contínuo No jardim É natural Correr contínuo Correr contínuo Correr contínuo No jardim Dos animais Salishow O cara do pizinho Bom Pra você Balançar Balançar Vem coxê Vem coxê Fiz tudo por ela Mas não deu pra sua torcer Ela pegou muitos homens Fez muito caro a sofrer Fica perto dela Sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos Vem com o coração Ela vem de mansinho Como quem nada quer Chega com jeitinho De linda mulher Cheia de carinho E amor pra dar Quando se percebe É tarde demais Serpente Que encanta Dá o bote Tem que ser Bastante forte Pra poder se libertar Ah, ah Perfume De uma rosa Que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente Que encanta Dá o bote Tem que ser Bastante forte Pra poder se libertar Ah, ah Perfume De uma rosa Que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Vem E eu fiz tudo por ela Para louvar só você Ela pegou muitos homens Fez muito cabra sofrer Fica perto Fica perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com teus olhos Domina com o coração Ela vem de mansinho Como quem nada quer Chega com jeitinho De linda mulher Cheia de carinho E amor pra dar E quando se percebe É tarde demais Serpente Serpente Que encanta Dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah, ah Perfume De uma rosa Que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte E não me deixo levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre pau e pedras Muita serpente Encontrei Hoje eu sei com certeza Terminar Quem eu já dominei Serpente Que encanta Dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah, ah Perfume De uma rosa Que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Bora mais uma pra dançar Vem Sabe show O cara Do piseiro bom Pra você Balançar Promete amor sincero Uma vida inteira Com você É o meu inverno E vira primavera Vem me jurando Estar apaixonado Promete o mundo Nunca me deu nada Você não cumpre nada Promete o seu sonho Eu chegarei ao céu Tô provando o gosto amado Nesse doce mel A mentira das palavras Entra no seu jogo Trapurando água Só enquanto for E nesse for Quando você fala Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Meu sono chora Sinto que é mentira Mas me sinto rindo Sendo falsa Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade Se você me fala Tô acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Esse amor Era pra você Se você me ama De verdade E você mente Estão bem Se bora balançar Vem Se seguir o teu caminho Chegarei ao céu Tô provando o gosto amado Despoço mel Na mentira das palavras Entra no seu jogo Procurando água Só enquanto for E emaneciou Quando você fala Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Meu sono chora Sinto que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Parecia verdade Se você me fala Tô acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que esse amor Era pra sempre Me ama de verdade Sementes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Música 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 Música